Qual é a matéria-prima do investidor bem-sucedido? Do que é feito o investidor bem-sucedido? De perseverança. E do que é feita a perseverança? De disciplina e paciência. Disciplina para fazer economia mês após mês, separar uma parte do que é ganho no trabalho e paciência para esperar o resultado dos juros compostos quando você começa a investir com foco na renda passiva, com foco no longo prazo, a renda passiva começa a entrar na sua conta mês após mês e você reinveste essa renda passiva recebida como dividendos, como proventos, junto com a economia do seu trabalho para comprar mais ativos geradores de renda passiva e esse processo leva tempo e é por isso que você precisa ter perseverança. Quem começa a investir em renda variável, seja comprando cotas de fundos imobiliários, seja comprando ações de empresas que pagam dividendos, seja comprando cotas de fiagros, entre outros fundos que geram renda passiva, torna-se também um aprendiz e eu vou além, torna-se um eterno aprendiz porque podemos aprender para sempre, nos aprimorando a cada dia para desenvolver estratégias perenes de investimentos. Cada investidor em começo de jornada precisa de um tempo para constatar que a sua estratégia está dando certo porque existem muitas interferências e tentações no mercado financeiro. Mas quando você compra bons ativos para acumular patrimônio e não para girar patrimônio, você tem que aprender o básico de como selecionar boas ações e boas cotas de fundos de investimentos. Por exemplo, no caso das empresas, a companhia tem que ter um bom histórico de geração de caixa, ela tem que ter lucros recorrentes e parte desse lucro tem que ser dividida com os investidores, com os acionistas. E esse dividendo precisa valer a pena para o investidor, ele precisa ser sólido e consolidado na carteira do investidor. A empresa precisa ter dívida controlada e ser negociada num preço com margem de desconto, com margem de segurança. Não adianta ter uma excelente empresa e você pagar caro pela ação porque provavelmente o retorno em forma de dividendos não vai compensar. No caso dos fundos imobiliários, nos fundos de tijolos, os imóveis do portfólio de um fundo precisam ser bem localizados. A qualidade dos imóveis precisa ser comprovada. Os inquilinos também precisam ter qualidade e confiabilidade. No caso de fundos de papéis, as operações de CRIs devem patrocinar bons projetos, projetos promissores. É preciso verificar se o fluxo de caixa proveniente desses fundos imobiliários compensa o investimento em suas cotas porque você mês a mês vai receber os proventos para comprar novas cotas e assim por diante. Vencida essa etapa inicial para você entender a mecânica dos ativos que geram renda passiva, aí você precisa prestar atenção na força dos juros comportos que eles compõem uma curva exponencial. Ela começa rasa e de repente ela sobe de forma abrupta. Só que esse período onde a curva está rasa é prolongado. É aí que entra a tal da perseverança, que é composta por disciplina e paciência. A disciplina também para você se manter numa estratégia perene e a paciência para começar a ver os primeiros resultados. Porque quando você chega nesse ponto, você não para mais. Por que muitas pessoas ficam pelo caminho nessa trajetória de acumular ativos geradores de renda passiva? Porque elas cometem a falha de colocar todas as economias com foco no longo prazo e não reservam uma parte do dinheiro para projetos de curto e médio prazo. Porém, o curto e o médio prazo quase sempre acabam cobrando a conta porque a tentação aumenta. Quando você acumula um patrimônio e você não tem reservas específicas, você tem aquela vontade de sacar o dinheiro que está na bolsa para comprar, quem sabe, um carro novo. É o que muitas pessoas fazem. Ou a pessoa acaba querendo ampliar ou terminar a construção da casa própria. Ela vai lá e vende as ações sem ver o resultado da curva exponencial dos juros compostos. Você pode perguntar se eu estou falando isso da boca para fora. Não! São casos que eu acompanho, pessoas que eu conheço que fazem esse tipo de coisa. Tirar dinheiro dos fundos imobiliários, tirar dinheiro das ações das empresas que pagam dividendos para comprar o que elas chamam de ativos que, no meu entendimento, são passivos porque geram despesa. É a despesa com um carro novo. É a despesa com uma casa maior. Por vezes, a pessoa, o casal, vence essa tentação de comprar um carro novo, de aumentar, de ampliar a própria casa, ou comprar uma casa nova. Mas o tempo passa e o tempo é implacável com as pessoas. Você que é jovem, talvez você não acredite, mas se você tiver sorte e viver o suficiente, um dia você vai ingressar na meia-idade. E é famosa a crise da meia-idade. Muitas pessoas passam por ela e não tem problema nenhum. Elas seguem em frente. Porém, muitas pessoas não sabem como enfrentar a crise da meia-idade. Elas confundem isso como a crise do casamento. Elas começam a brigar com o parceiro, começam a brigar com o marido, ou quem sabe com a esposa. E isso resulta em divórcio. Um divórcio na meia-idade, ele é complicado para todo mundo. Será que a metade do que basta para um casal é suficiente para seguir a vida sozinho? Eu fiz apenas uma pergunta e eu não tenho a resposta, porque cada casal é um caso. Cada um sabe das dores de viver em casal e de vestir em conjunto. Mas isso é necessário, superar essas dores e seguir em frente. Quem consegue fazer isso, de certa forma, está perseverando e adquirindo mais tranquilidade quando a terceira idade chegar. Porque a terceira idade, se você tiver sorte, você vai passar por ela também. Para você investir em ativos geradores de renda passiva, que eles estão disponíveis nas prateleiras da Bolsa de Valores, não basta você fazer um esforço de economia no primeiro mês, no segundo mês. Você tem que repetir esse esforço no terceiro, quarto, quinto mês, no primeiro ano, no segundo ano, no quinto ano, no oitavo ano. Você está disposto a ter uma vida disciplinada, uma vida mais regrada, para você ter um bom desempenho nos investimentos. Se você não está disposto, é bom que você nem comece. E é por isso que a jornada nos investimentos não está dissociada da jornada da sua vida. Você está construindo a sua vida. Você precisa ter consciência disso, que a vida passa rápido. Ela tem começo, meio e fim. E você precisa escrever uma bela história enquanto isso. Tem coisas que os especialistas em investimentos e os especialistas em educação financeira vão poder te ensinar e vão poder te ajudar a resolver. Agora, tem coisas que é só você que consegue resolver por conta própria. Onde conseguir disciplina e onde conseguir paciência para investir? Onde você conseguir montar a sua perseverança para investir? Isso é com você. Ninguém pode te emprestar perseverança. E é difícil ensinar a ter perseverança. Existem os bons exemplos que você pode copiar e eles, felizmente, estão por aí. Eu já falei demais para uma edição do Filosofando e eu preciso aproveitar essa ocasião para falar de mais um livro. Esse livro é o Guia Suno Fundos de Investimentos, escrito pela Gabriela Mosman, com o subtítulo Como Lucrar com Estrategistas Profissionais do Mercado Financeiro. Eu tive o prazer de ser o editor da versão eletrônica desse livro. Posteriormente, ela passou pelo Crivo da editora Celiá, pelo Crivo do editor Fábio Humbert, mas eu trabalhei também na capa desse livro. São peças de xadrez em conjunto, formando uma fortaleza, porque no jogo de xadrez nem sempre é um contra o outro. De repente, sumando forças, todo mundo pode ganhar. Às vezes, você faz um trabalho que não é imediatamente reconhecido, não tem um grande alcance imediato, mas se você acredita nesse trabalho, você também precisa perseverar, porque lá na frente você verá que terá valido a pena. Um grande abraço e até a próxima! Música 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 Música